Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Viver sem teu amor Imaginei Eu fiquei a sonhar Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei Se inscreva no canal Se inscreva no canal